Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu dei uma saidinha e vou mostrar aqui para vocês o que foi que eu comprei comprei um forno elétrico, ele tem 36 litros, controle de temperatura ajustável, duas resistências superior e inferior com controle individual de temperatura para distribuir melhor o calor, grelha deslizante com regulagem de altura e assadeira ele aquece, assa, tosta, gratina, grelha e descongela, tem função timer e tem 1500 watts de potência certo? Eu já tirei da caixa para facilitar, para mostrar aqui está ele, preto, ele não é muito grande, também não é muito pequeno olha, a grelha é deslizante, aí vem com assadeira própria dele, se eu não quiser usar outra eu posso usar essa mesma assim, ó, todo bonitinho, eu gostei e nele a gente pagou 370, eu achei um preço bem bom coloquei ele em cima dessa mesinha aqui, mas é provisório, até eu arrumar um lugar específico para ele, certo? no mesmo supermercado eu comprei também a cafeteira de cá aí como não tinha uma preta, a gente trouxe essa vermelha mesmo e nela a gente pagou 350 aí meu esposo comprou esse fone e pagou nele 59,90 aí meu filho comprou esse outro ele tem um ano de garantia e ele pagou 120 aí lá também compramos essa pasta de amendoim custou 16 reais o pote e por último esta manta de microfibra de casal vermelha eu tenho mais 4 dessas daqui aí eu comprei mais uma bem fofinha, bem gostosa e nela a gente pagou 33 reais bom, então é isso gente é pouca coisa um vídeo rapidinho, mas vim aqui compartilhar com vocês certo? aguardem aí os próximos vídeos fiquem todos com Deus e tchau, tchau